E aí, o filho que tu desherdou? Não foi, Mélis? E aí, o filho que tu desherdou? E aí, ó, chegou! Chegou, chegou a estrela, a estrela, deputado, deputada que sou eu, pô, vereador eu, senador da Globo. O que que é que tá me acompanhando, RB? Quer ser minha segurança também? RB é teu segurança, o contratempo é tu, pô. Sai fora, esse que eu não quero, não. Aí, o que que é isso? É encontro de acasalamento? O que que é isso que eu tô vendo aqui? Que sacanagem é essa? Eu não sei de nada, não, eu não sei de nada. Vem aqui, Becate, eu falo contigo. Que sacanagem é essa, que sacanagem é essa aqui? Ô, filho de uma piranha. Tá todo mundo, caralho, toda família. Casa. Por incrível que pareça, eu sou mãe da Aurora. Deixa eu falar contigo? Vem aqui. Vamos lá, vamos lá, que hoje o segurança, a estrela aqui tá mais difícil. Rapidinho, que eu tô tão pouco tempo, o tempo é curto. Ah, rapidinho, caralho, irmão. Fiquei que esperar até eu falar o bagulho, e não vai começar a dar choque não, que vocês vão te xingar. Segurança, dois, segurança aqui. Tô sendo aqui, aloprado aqui, viu? Caralho, deixa eu... Ô, eu recebi uma mensagem e eu vou ler essa mensagem pra você. Calma aí, que minha segurança tá chegando. Porque eu acho que é importante compartilhar com você essa mensagem. Aí, segurança, tá me aloprando aqui, ó, segurança. Opa, essa moça aqui, ó. Uma moça... Mandou essa certa mensagem. Bom dia. Toma muito cuidado. Fudei, porra. Me ligaram aqui. Opa, opa. Tia, toma muito cuidado com a cúpula, tá? O Leal... Eu, talvez, por acidente, tenha falado que quem deve o dinheiro é você e não eu. Fiz ele e a Jujuba brigar e ela escolheu ficar comigo. Mas eu acho que agora ele quer te matar. Não, beleza. Quem é? É a Natasha. Quem é a Natasha? Natasha era uma menina aqui da cidade, antigamente, que tinha uma de vida com a cúpula. É que ela é enviada lá, não, né? Da voz lá, coisada lá. É, é. Ai, sai fora. Não. Não, deixa eu falar. Trala meus ouvidos quando essa mulher aí fala. Não, sai fora. Deixa eu falar. Aí ele falou, ela falou que colocou a de vida na minha bunda. Beleza, foda-se, né? Não, zero novidade do Leal querer me matar. Aí ela virou e mandou uma mensagem assim no final. Um tal de Shelby tá envolvido, tava com ele. Cuida com ele também. Cara, não sei qual é o RP que o Shelby tá fazendo, velho. Agora, eu quero te falar. O Shelby está com o Leal. Tá. E o ML hoje deixou muito claro pra mim que vocês estão por si, depois de tudo que aconteceu. Mas eu achei que a parceria com o Coiso, sei lá. Entendeu? E qual a certeza de que ele tá com o Leal? Com o Robson? Ela me mandou essa mensagem porque ela bateu de frente com ele lá. Ela pegou a Jujuba. Hum. Tipo assim, eu não lembro de muita coisa que aconteceu comigo. Mas eu lembro de algumas pessoas e das situações. Então eu lembro que o Shelby era meu amigo. E era seu amigo também. O Cheezy tirou cinco cadernos. Mas se o Shelby tá com o Leal. Eu recebi alguma mensagem sobre isso. Então. Deixa eu achar quem me mandou. Alguém me mandou mensagem. Alguém me mandou mensagem. Alguém me mandou que a amiga queria o número do Shelby. Se eu não me engano. 5K tá onde? Entendi. Tô aqui na minha casa, sentado aqui. Bom, é que você deixa o seu carro destrancado, né? 5K. Boa. O carro é meu. Eu faço o que eu quiser. É. Toma. Quer outra? Até o pneu dele aparecer furado. É, tá parecendo uma bala nessa cabeça. O que você acha também? Aqui, então. Mais uma. Quer outra. Entendi. É. Vai, vai. Eu tô por fora dos contatos do Xamba. Não sei se ele tá fechando com uma cúpula não, viu, Aurora? Eu acho que você... Se você tá fechando com ele, chega uma hora que você vai lá e conversa com ele. E pergunta, bota ele na parede. É certeza, será? Cara, tu só vai ter certeza se tu botar ele na parede e pegar seus meninos e apontar a arma pra cara dele. Aí tu vai ter certeza. O Google me mandou uma foto dele com o Robson. Só que, cara, eu não sei se ele tá fazendo isso. Eu tô te falando, o Gegê te mandou uma foto e tu tá. Não. Isso aí. Calma. Parece mulher traída. Calma. O que pega? Eu... Cara, ele pode estar fazendo isso pra... Enfim, vários motivos. Não sabemos. Então... Sim, mas eu acho que vale a pena você conversar com ele. Já que ele sabe tudo de você e você tava confiando nele. Mac. Talvez. Posso ver, sim. P.K. é igual mulher traída. Meu Deus, só acredita quando pega o corno na cama. Porque pega a foto, pega a mensagem, pega tudo e não acredita. É. O que é isso? É um passo de balé? Eu sou segurança, né, filha? Eu sou protegido, entendeu? Ameaçado de morte, agora eu só anda com segurança, eu. Entendeu? Tu é um putado, um bundão. Fala mal do meu segurança aí não, que eles é... Falou muito tiro. Ah, me dá um tiro. Tá pitando no meu ouvido, bala. Encheu o saco, pé. Tudo melacueca, tudo melacueca, esses caras aqui. Tudo borracueca. Pode matar, pode matar, chefinho. Pode matar. Precisa nem de permissão. Então o bagulho é o seguinte... O que é a formação aqui é ligeira, né? Se a pitar muito, nós passamos no cutelo, no machado, martelada na cabeça. Igual o medieval, gringo. Ó, 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 ó. É o martelo de velho, martelo de velho, martelo de velho, martelo de velho. A posição de ataque pra mim. A voz derrubada já, ó. Já foi rei. Já perdeu, já. Não, 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 não. Já perdeu, já. Não tem rapazada. Já perdeu, já. Segurança aqui. Cadê o Gabriel Monteiro? Foi embora a segurança? Tá lá embaixo ainda pintando lá. Ainda, velho? Olha lá, Emelio. Vai lá, Emelio. Fala com teu amigo lá da tua região, hein. Ele já tirou a roupa deles tudo aí, velho. Vai lá, Emelio. Fala lá com teu amigo lá da região. Vai lá, Emelio. Vai lá, Emelio. Vai lá. Vai lá. Licença. 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 Licença aí, viu? Licença aí, viu? Licença aí, viu? Pois é, tem que ver o que esse Gabriel Monteiro tá enchendo o saco aqui ainda. Tá muito estranho os papinhos dele aí, viu? Tá, não tá? Já foi agora. Ao vivo aqui, ó. Ao vivo, ao vivo. Já meteu o pai, Gabriel Monteiro? Ele tirou tênis, calças, sapato, camisa deles, tudo aí, parceiro. Dê bom de novo. Dá pra ir ao vivo? Obrigado.